Ela só me dá desgosto Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro Como o texto para a panela Cada vez que chego a casa Está tudo por arrumar Lavo a loiça, passo a ferro Faço almoço e jantar Limpo o vidro, lavo o chão Põe a loiça ao abar Não é boento este tromento Mas que raio de mulher Deveria de arranjar Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro Como o texto para a panela Nunca vi mulher igual Assim agressiva e má Se me deito a seu lado Manda-me para o sofá De manhã ao levantar De manhã ao levantar Fica logo em alvoroço Comecei logo a resmungar De seguida a perguntar Ver o seu pequeno almoço Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro Como o texto para a panela Cada vez que chego a casa Está tudo por arrumar Lavo a loiça Passo a ferro Faço almoço Faço almoço E jantar Limpo o vidro Lavo o chão Põe a loiça Alavar Não aguento este trumento Mas que raio de mulher Deberia de arranjar Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Ela só me dá desgosto Mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro Como o texto para a panela Fomos feitos um para o outro Como o texto para a panela Como o texto para a panela Como o texto para a panela Asré suficiental Asseminar Sol cicatron bem Mas eu gosto da floor Cuatro Asseminar